Antes de começar, se você tá aqui assistindo esse vídeo, se inscreve no meu canal pra dar aquela força e ter meus vídeos toda semana na sua caixa de inscrições. Bora pro vídeo. É aqui, youtubers. Licença, seu Silvio Santos. Tem alguém aí? A sala dele é gigante, cara. Seu Silvio, sou eu, o Luca Tuber, sabe? Você marcou uma reunião comigo. Seu Silvio? É, eu acho que ele não tá aqui. E essa sala de reuniões é gigantesca. Não tinha ninguém na sala, tipo, ninguém. Nessas horas a cabeça viaja, né? Será que aquela era a mesma, a sala certa? Será que o Richard tava tirando uma com a minha cara? Será que eu tinha chegado muito cedo? Foi quando eu reparei que tinha uma caixa em cima da mesa. Ué, uma caixa? Alô, alô, tá gravando? Então, Luca Tuber, aqui quem fala é o Silvio Santos. Eu sou muito feliz que você tenha aceitado meu convite. Agora eu tenho um desafio pra você. Tá bom, tá bom. Manda o desafio. Ok. Você tem que desembaralhar essas cartas que estão aqui na mesa em 20 segundos e apertar o botão vermelho. Valendo! Mano, eu fiquei tenso. Como que eu ia fazer todo aquele desafio lá, enigma, com uma mão só? E eu também tinha me comprometido a gravar tudo pra vocês. Luca Tuber, tá, está, tô, exclamação. Você, tá. Luca Tuber, você, está, com, tra, tá, ponto de exclamação. Que isso? Tente adivinhar quem é o mais novo contratador do SBT? Luca Tuber. Eu sou o mais novo contratador do SBT. E esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, clique em curtir a partir da semana que vem. O canal do Luca é SBT online. se preparem porque vai ter muita coisa da hora. O mesmo Luca de sempre, aqui um pouco melhorado. Se ainda não for inscrito, se inscreve no meu canal e não se esquece de ativar o sininho pra receber todas as notificações. Falou!